Alô meu amigo, minha amiga, motociclista que ama fazer mototurismo, professor Atiliano e a esposa em mais uma cidade alagoana. Desta vez estamos na cidade de Maragogi. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no Youtube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações quando a gente postar novos vídeos, comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like. Estamos também no Instagram e no Facebook. E vamos ao vídeo. Inicialmente, Maragogi era um povoado chamado Gamela. Em 1887, foi elevado à categoria de vila e passou a chamar-se Isabel, em homenagem à princesa que libertou os negros da escravidão. Mais tarde, em 1892, recebeu o nome de Maragogi por causa do rio que banha o local. O nome, segundo historiadores, provém de Marahumbji, o rio das Maraúbas. Outras interpretações traduzem Mar-Aqui-Jipó como rio livre amplo. Maragogi tomou parte ativamente nas lutas contra os holandeses. No local, registraram-se intensos combates em Barra Grande e São Bento, quando as tropazinhos do Recife, com destino a Porto Calvo, que era o local de escoamento da produção agrícola da região, principalmente a cana-de-açúcar, coube aos moradores da antiga vila desarticular por duas vezes tentativas de desembarque holandês no local. Como resquício da história, a tradição familiar no município é muito forte. Aconteceram muitos casamentos entre os primos e vários nomes foram agrupados, como Lins, Vasconcelos, Buarque, Holanda, Galvalcante e Ascioli, entre outros, mantendo vivas suas raízes. Maragogi também foi palco da Guerra dos Cabanos, que começou como um movimento restaurador armado, que tinha por objetivo trazer de volta ao trono do Brasil o imperador Dom Pedro I, que renunciara e voltara para Portugal, distrito criado com a denominação de Isabel em 1796. Foi elevado à categoria de vila, com denominação de Isabel, pela Lei Provincial nº 681, de 24 de abril de 1875, desmembrado de Porto Calvo e instalado em 2 de dezembro de 1875, pela Lei Provincial nº 733, de 3 de julho de 1876, a vila de Isabel passou a denominar-se Maragogi. Foi elevada à condição de cidade e sede municipal, com a denominação de Maragogi, pela Lei Estadual nº 15, de 16 de maio de 1892. Para chegar na sede da cidade, você segue pela rodovia AL-101 e encontra Maragogi, a 128 km da capital, Maceió. Mas dependendo de onde você vem, pode acessar o município também pela rodovia AL-105, em seguida, AL-430. O município possui 334 km², densidade demográfica de 97,9 habitantes por km², e possui atualmente 32.704 maragogienses. Tem como vizinhos os municípios de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, Japaratinga e Jacuípe. O município de Maragogi está situado a 23 km a sul-oeste de Barreiros, Pernambuco, a maior cidade nos arredores. Situado a 8 m de altitude, o município de Maragogi tem as seguintes coordenadas geográficas. Latitude 9 graus, 0 minuto e 46 segundos e sul, e longitude 35 graus, 13 minutos e 17 segundos oeste. Essa é a cidade de Maragogi, Alagoas. E a cidade de Maragogi, Alagoas. E a cidade de Maragogi, Alagoas. E a cidade de Maragogi.